50 Languages Nineteen Dezanove In the kitchen Na cozinha Do you have a new kitchen? Tens uma cozinha nova? What do you want to cook today? Onde é que queres cozinhar hoje? Do you cook on an electric or a gas stove? Cozinhas num fogão elétrico ou num fogão a gás? Shall I cut the onions? Vou cortar as cebolas? Shall I peel the potatoes? Vou descascar as batatas? Shall I rinse the lettuce? Vou lavar a alface? Where are the glasses? Onde é que estão os copos? Where are the dishes? Onde é que está a louça? Where is the cutlery? Onde é que estão os talheres? Do you have a can opener? Tens um abre-latas? Do you have a bottle opener? Tens um abridor de garrafas? Do you have a corkscrew? Tens um saco de arrolhas? Are you cooking the soup in this pot? Cozinhas a sopa nesta panela? Are you frying the fish in this pan? Fritas o peixe nesta frigideira? Are you grilling the vegetables on this grill? Grelhas os legumes neste grelhador? I am setting the table. Eu ponho a mesa. Here are the knives, the forks and the spoons. Aqui estão as facas, os garfos e as colheres. Aqui estão os copos, os pratos e os guardanapos.